Vai reinar, vai reinar Eu não sei o que fazer, mas Deus vai me ajudar Passei por tudo isso, mas hoje estou com Cristo Eu estava lá perdido, na escuridão sem rei Mas Cristo vai reinar Vai reinar, vai reinar Vai reinar Eu queria ser apenas um doutor Eu não queria ser o que eu já fui, o que eu sou Sou apenas mais um pobre sofredor Entre mil e um milhão eu virei ladrão Desde moleque, eu praticava um, dois, um Os cinco, sete, meus parceiros na pracinha Sempre fumava beck E eu colava lá com minha bola de basquete Tudo que eu queria ser Era um doutor Andar de carro importado Passar inveja nos otários Mas não deu Entrei por crime, o crime prevaleceu Eu era o terror, o rolo com o pressor Eu passava em cima de tudo o demolidor Sem informação, eu não tinha tradição Minha família era do topo da escravidão De batada pelas costas era a minha educação O tempo passou, não adiantou Até hoje existe a discriminação Eu já passei por isso E isso me revolta Eu procurava um trampo E me fechavam as portas Eu não sei o que fazer Mas Deus vai me ajudar Passei por tudo isso Mas hoje estou com Cristo Eu estava lá perdido Na escuridão sem rei Mas Cristo vai reinar Vai reinar Vai reinar Vai reinar Não, não tem jeito não Eu não tenho informação Eu moro no barraco Eu ando só no trapo Não sei o que fazer Meu Deus, o que que eu faço? Brocado, virado Pensando em comer Meu pai desempregado Só queria me bater Minha mãe sumiu no mundo Não queria mais me ver E aí eu cresci revoltado Eu ia pro colégio estudar Na escola com meus amigos Eu aprendi a traficar Não tinha outro jeito Pra eu me sustentar Me perdoe meu senhor Por eu ser assim Não quero ver meus filhos Trilhando os meus caminhos Mas também não quero ver Eles passando fome Sendo humilhados Levando porrada nos homens Eu queria ver meus filhos crescer Estudar, trabalhar Tem um bom lugar pra se morar Essa vida que eu levo Não posso mais aqui estar Sair com a minha mina Nem pensar Tem um X9 aí Querendo me pegar E eu revidei Atirei sem pensar E ele me acertou Minha vista embaçou Tudo rodou Meu coração batia forte Acelerado Eu vou fazer uma última oração Deus Perdoai os meus pecados Pois eu não quero Ir pro outro lado Eu achava que eu era respeitado Depois que eu fui ver Que eu estava errado Eu não sei o que fazer Mas Deus vai me ajudar Passei por tudo isso Mas hoje estou com Cristo Eu estava lá perdido Na escuridão sem rei Mas Cristo vai reinar 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 Eu não sei o que fazer Mas Deus vai me ajudar Passei por tudo isso Mas hoje estou com Cristo E o salão já perdido Vai reinar 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 Obrigado.